Galera, você que nem não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que surgir vídeo novo aqui no canal. Valeu! Galera, você que nem não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que surgir vídeo novo aqui no canal. Valeu! Música 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 Música